A paz de Deus meus amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje na Central de Francisco Morato Deus preparou essa cesta para nós atender a necessidade da Irmandade Aqui é o nosso irmão Oswaldo Diácono aqui da comunidade que está no Brasil da Central E aqui o nosso irmão operador de Bragança Paulista, irmão Leandro Estamos com duas cestas aqui, né? E vamos atender a necessidade da Irmandade Vou fazer a filmagem levando, mas não mostrando o rosto dos irmãos Para não denegrir eles, mostrar estado de pobreza, nada disso, tá irmão? Isso aqui é só para mostrar que a comunidade cristã no Brasil está trabalhando não por um prédio Mas por alma, por pessoas Deus abençoe Depois eu faço mais vídeo Como eu disse para os irmãos, não vou mostrar o rosto dos irmãos, tá? Estamos aqui, ó, na porta, onde vai ser o primeiro atendimento aqui, ó O primeiro atendimento da obra de Deus, tá? Não vou mostrar o rosto Então estamos aqui junto dos servos de Deus Deixa eu abrir aqui para os irmãos Ó, amados Vamos pegar já um aqui Para fazer esse atendimento, tá? De nosso irmão Diácono Então, como eu disse, eu não vou mostrar o rosto dos irmãos Essa é a primeira casa que nós vamos atender E depois vamos para a segunda Os irmãos que sentem de nos ajudar nessa parte Nos ajudem, irmão É para a obra de Deus Meus amados, a paz de Deus Olha aqui Vamos entregar mais uma cestinha que Deus preparou Como eu disse para os irmãos Não vamos filmar o rosto dos irmãos, não, tá? Os irmãos que vai ser entregue Essa parte Tudo bom, meu querido? Chama ele ali Mora lá embaixo Lá no cantão Lá embaixo Tá bom? Deus abençoe a todos E se Deus preparar para você vir e nos ajudar Vou levar você em cada casa Para nós atender essas necessidades Por tudo Deus seja louvado Amém